sentindo assim o peso da responsabilidade tão grande de estar vendo mais de 3 mil pessoas aqui comemorando o dia da independência em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal o vereador Pedão do Baixão Senhor Prefeito, Lebre Ávila Andrade Senhora, Primeira, Primeira Dama do município de São Domingo, Doutora Núbia Senhor Vice-Prefeito, Dego Leite Senhores vereadores em nome da Secretária Massa quero saudar todos os secretários que fazem parte dessa festa uma festa bonita então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um aluno a cada um pai de família a cada um guerreiro que desde as duas horas da tarde está naquela praça juntamente para trazer essa alegria ao povo de São Domingo então, eu tenho certeza disso quem ganha, quem tem essa festa bonita quem fez essa festa bonita foi cada um aluno cada um aluno que representa as regiões dos bachões da nossa grande São Domingo quero também agradecer agradecer todos os diretores da escola todos os secretariados da escola professores, vigia, merendeira todo o corpo da 156 escola da região dos bachões que vocês também são responsáveis por essa festa uma festa tão bonita e quero aqui também agradecer ao senhor prefeito senhor prefeito Tratorzão você está de parabéns você, a Prefeitura Municipal de São Domingo do Maranhão em parceria com a Secretaria de Educação estão de parabéns todos os anos trazendo um evento e cada um evento, cada um ano é um mais bonito que o outro me daria eu ficar com isso e fazer parte de um grupo tão decente tão trabalhador que mostra uma educação tão séria uma educação que dá gosto e prazer aqui de cima a gente vê como é que é o trabalho bonito como se chamam as escolas decentes obrigado obrigado senhor prefeito e quero pedir que no ano que entra seja ainda mais bonito porque o povo do Baixão Grande merece esses alunos do Baixão Grande merecem é porque vocês são demais vocês são os alunos educados que vem mostrando todos os anos é o trabalho o belo trabalho quero aproveitar também agradecer de coração essa grande fanfarra esses homens que vem há dias e dias em todas as escolas de São Domingo apresentando o seu trabalho apresentando esse bom toque e vocês estão de parabéns eu tenho certeza que no ano que entra ainda vai fazer mais melhor porque vocês estão de pé firmado para lutar e trabalhar e trabalhar e dizer que a educação de São Domingo é uma das melhores educações do Maranhão vai ser uma das melhores do Brasil porque estamos trabalhando a fim de sair e aqui fica um abraço do vereador Pedro a cada um de vocês e meu muito obrigado